E eu li uma matéria aí, uma matéria aí do guitarrista do Mamonas, né? Essa semana agora, ele faria 50 anos, né? 50 anos faria aí o guitarrista do Mamonas, né? O Bento Hiroto, acho que é isso. Bento Hiroto, acho que é isso, acho que é isso. E todo mundo sabe que, acho que foi em 1996, acho que foi um dia... Acho que foi dia 2 de março. 2 de março que teve uma matéria diferente, né? Dos Mamonas, né? Enfim, teve uma carreira aí de... Poxa, o cara, ele podia fazer muito ainda, aí pela nossa música, né? Mas vocês devem estar se perguntando aí assim, Poxa, mas por que o Ed tá falando do guitarrista do Mamonas, tal? Que ia fazer 50 anos agora. Por que ele tá falando do Mamonas? É o seguinte, pessoal, é... Vou falar algo pra vocês que, pra alguns, Assim, vai suar meio até engraçado, né? Pessoal, a vida é um sopro, né? Quem que imaginava, né? Que o Mamonas, né? Em pouco tempo, desatingiria o sucesso e iria partir desse mundo, né? Quem imaginava, né? E o... Poxa, o guitarrista, quanta coisa que ele não podia fazer, né? Assim, pela música. Quanta coisa ele não podia ter criado. Outros projetos musicais, né? Tô falando isso, pessoal. Na verdade, eu quero emendar num outro assunto. Que, na verdade, tem a ver, né? Como vocês sabem, eu sou professor de guitarra e violão. Né? Professor de guitarra e violão. E uma das coisas que eu mais escuto é aquela famosa frase. Ah, pois é, eu quero fazer aula, mas não tenho tempo. Pessoal, não é só o caso do Mamonas, né? Eu tô citando o Mamonas só como um exemplo, né? Das várias bandas, de várias pessoas que partem cedo. É isso que eu quero dizer, tá? Muita gente fica dizendo, ah, eu vou casar, eu quero me formar primeiro, aí depois eu vou fazer uma aula de violão, depois eu vou fazer uma aula de guitarra, depois eu faço isso, eu faço aquilo, né? E, na maioria das vezes, a gente sabe que não vai fazer nada, né? Porque, pessoal, a hora de fazer alguma coisa é agora, pessoal. Não adianta, não adianta pessoas falarem assim, ó. Ah, eu não vou, eu não vou aprender um instrumento agora, porque tá essa quarentena, tá isso, tá aquilo. Pessoal, eu dou aulas online, né? Já faz tempo. Pessoal, pra tudo assim, se dá um jeito, pessoal. É uma coisa, é um pedido meu hoje aqui, né? Já tô fazendo live faz muito tempo. Assim, pessoal, quem tem um sonho, seja aprender o instrumento, fazer alguma coisa, pessoal, olha agora, não adianta. Não adianta você adiar esse sonho, tá? Não adianta adiar esse sonho, porque não vai acontecer, tá? Poxa, eu podia ficar até amanhã aqui falando. Né, eu, olha só, dá um outro exemplo. Parece que não tem nada a ver, mas acaba entrando no mesmo assunto. As lives aqui que eu tô fazendo. Eu comecei a fazer quando deu esse problema na quarentena aí, que ninguém podia fazer nada, tal. Eu comecei a fazer as lives, né? Só que antes de acontecer esse problema aí na quarentena, eu pensava, poxa, mas eu podia fazer uma live. Não, mas não vou fazer que... Eu acho que não vai ficar legal, não vai ter público. Poxa, eu não canto. Será que eu vou só tocar guitarra, dar? Eu ficava naquele acho, pessoal. E eu não fazia nada. Então, essa quarentena, infelizmente, né, infelizmente, né, a pandemia que tá aí, a gente, claro, a gente fica triste com tudo que tá acontecendo, né, vidas que estão sendo levadas pela quarentena, mas me fez, assim, raciocinar sobre a vida que a gente tem que... As coisas que a gente tem que fazer agora, a gente não pode ficar esperando, né? Ah, não vou fazer isso por causa daquilo, né? Então, pessoal, reafirmando aqui, eu dou aula de guitarra e violão já há muito tempo, tá? Sou luthier já há 20 anos, trabalho com manutenção de instrumentos, né? Pessoal, eu tô aí à disposição. Quem quiser marcar uma aula, quem quiser saber como é que fica, é só marcar, pessoal. Uma coisa que eu peço pra vocês aí, ó. Eu não falo só pra quem toca violão, pra quem toca guitarra aí, pessoal. É pra qualquer instrumento, quem quer aprender bateria, quem quer cantar, quem quer tocar baixo. Pessoal, é isso aí, pessoal. A hora é agora. Não adianta ficar esperando pro mês que vem, pra daqui dois meses, pra daqui um ano, dois anos, essa hora não chega, né? Eu falo isso pra quem quer começar a aprender, pra quem chegou a tocar um pouco, assim, decidiu parar, não sei por quê, né? Pessoal, vamos... Vamos se mexer. Música faz bem, pessoal. Música faz bem. Tô até aí hoje na música, me faz bem. Do meu hobby eu fiz a minha profissão, sou muito feliz tocando instrumento. Instrumento é muito bom, pessoal. Não é à toa, não é à toa que médicos, né? Incentivam as pessoas, pessoas que às vezes sofrem até uma depressão, algum outro problema, a tocarem o instrumento. Isso faz bem, né? Já não é de hoje, não é novidade pra ninguém. Pessoal, a hora de aprender o instrumento é agora.